A atriz que protagonizou a novela de maior sucesso no mundo foi Lucélia Santos com a sua famosa Escrava Isaura. E por que Lucélia anda afastada da televisão, você vai saber na nossa entrevista de hoje. Isso e muito mais, numa conversa sincera com Lucélia Santos. Lucélia! Eu tô gravando, fiquei nervosa. Faz tempo que você não grava. É, não, é engraçado, eu tô no clima assim, bem relaxado, gravando. Eu falei, hum... Faz tempo mesmo que você não grava, né? Faz bastante tempo que eu não faço televisão. Fiz um longa-metragem há dois anos, quer dizer, que pro Brasil já é demais, infelizmente. Mas faz tempo, novela faz muito tempo. Pois é, você é louco, porque você é assim, uma atriz consagrada no mundo inteiro, você é uma ótima atriz, né? Fez milhões de novelas, de repente você não faz novela, o que que aconteceu? Eu não tenho resposta pra essa pergunta. É uma coisa constrangedora pra mim, porque eu não sei, eu não sei por que que eu não faço novela. Durante algum tempo, eu acho que eu passei um período que talvez eu não quisesse mesmo. Talvez eu quisesse descansar um pouco, porque eu fiz muitas novelas. Durante 11 anos, eu fiz uma novela por ano. E novela é um trabalho árduo, né? É um trabalho bem industrial, bem puxado. E teve um momento que eu tava querendo, de fato, dar uma parada pra recuperar forças e tal. Depois aquilo começou a ficar longo demais, eu comecei a achar esquisito. E continuou longo. Já faz sete anos que eu não recebo um convite pra estrelar, ou protagonizar, ou fazer uma novela. E eu gosto de fazer. E gostaria de fazer. Eu não tenho explicação. Eu já ouvi coisas incríveis a meu respeito. Não saberia. E como assim, coisas incríveis a teu respeito? De quem? Porque eu, evidentemente, que de uns anos pra cá, são sete anos agora, essa abstinência de novela. De uns anos pra cá, eu comecei a me preocupar com isso. Comecei a tentar entender que processo era esse que tava me atingindo. E comecei a buscar informações, me aproximar das pessoas que tão mais ou menos no comando dessas, na liderança dessas coisas. Mas eu nunca tive, assim, uma explicação. Nunca alguém me disse, olha, você não faz novela porque você é isso. Mas eu já ouvi comentários os mais incríveis, como, por exemplo, que eu sou chata, que eu sou pentelha, que eu sou criadora de problemas, que eu tenho uma personalidade forte. Ou seja, eu já ouvi milhões de versões, mas, assim, nenhuma realmente convencente. Mas como assim? Você trabalhou durante onze anos como protagonista de novelas. E, de repente, você ficou chata? Ou seja, já era chata? O que que aconteceu? O que que mudou? Eu não sei, Bruna. É uma coisa que eu queria muito entender. Eu procurei até o Bônia no passado. Tentei fazer ver a ele que esse tipo de afastamento por um longo prazo, por um artista brasileiro que vive aqui, não é uma coisa muito boa, porque, por exemplo, a geração dos nossos filhos, do Kim, do meu filho Pedro, já não conhece mais a minha imagem. Porque sete anos é uma geração, né? E eu não gostaria de me afastar totalmente do público. O público lembra de mim muito fortemente. Apesar de eu não estar aparecendo no ar, o público lembra de mim. Eu sinto isso porque eu ando super na rua todo dia e as pessoas não me esqueceram ainda. Mas o fato é que se isso se estender por muito tempo... Porque uma das coisas... Você é a queridinha, sempre foi a queridinha do Brasil, né? Tipo, a nova namoradinha do Brasil. Quantas vezes a gente ouviu essa alcunha ao seu nome, né? A nova... Mesmo você já deve ter lido várias matérias dizendo isso. É. Télia Santos, a nova namoradinha do Brasil. Você fez Escrava Isaura, foi pro mundo inteiro. É... De repente, o que que é? Você tinha um contrato sistemático, de repente... Eu tinha um contrato sistemático. Durante 11 anos eu tinha um contrato sistemático. Eu acho que houve aí um episódio que contou muito nessa mágoa da parte da TV Globo em relação a mim, que foi o fato de eu ter aceito um convite do Zé Wilker pra estrelar uma novela na Manchete, chamada Carmen, em 87. Mas eu não fiz uma traição. Eu tinha um contrato com a Globo. Eu me lembro que naquela época eu procurei a direção da Globo, conversei com o Boni e disse a ele que eu tinha interesse de fazer a novela, porque o personagem era instigante. Mas isso nunca foi um problema. Todos os meus colegas foram, voltaram e todos estão lá. Enfim, não tem razão. Eu mesma estou aqui, faço novela na Globo. Pois é. Eu acho que existe até uma certa amizade entre as emissoras. Pois é. Eu acho também. Eu acho que no meu caso teve várias coisas. Foi uma energia avassaladora que tomou conta disso e que não tem, assim, uma explicação lógica. Não tem de fato. Porque se fosse uma coisa assim, alguém assumisse a responsabilidade assim, não, a Lucélia não faz novelas porque eu não quero que ela faça. Mas isso não acontece. E da minha parte também. Eu quero fazer. E tenho, expressei já isso em várias oportunidades. Então, é uma coisa assim. Mas eu acho que essa energia, como tudo, ela pode ser transformada a qualquer momento. Você entende? Lógico. Há os momentos em que isso pesa um pouco para mim, porque eu preciso sobreviver da minha profissão. Eu sou atriz. Há sete anos que eu vivo numa batalha louca pelos meus próprios projetos. Porque, de alguma forma, eu tenho que sobreviver. Você tem vivido como? Eu tenho vivido, basicamente, de teatro e de uma série de coisas. Bruna, eu trabalho como um amor. Eu trabalho... Eu tenho sempre muitas ideias e muitos projetos. Na área de teatro e na área... Agora eu estou tentando enveredar para a área de audiovisual também. E eu nunca parei. Eu nunca... Você é elétrica, né? Eu parei durante dois anos. Num processo meu, pessoal, de autoestudo, de autoconhecimento. Foram dois anos em que, realmente, eu quis ficar só voltada para me conhecer e tal. Nesse período, eu parei de trabalhar como atriz. Depois eu voltei a trabalhar como atriz em São Paulo. Passei um ano em São Paulo fazendo... No Natal, a gente veio te buscar. Depois eu vim para o Rio, aí fui fazer a peça com a Tônia Carreiro. Fui fazer o longa-metragem do Paulo Thiago. Aí voltei ao trabalho. E voltei de outra forma, porque naquela época de hippie, de pique bravo, eu fazia teatro, cinema, televisão, tudo ao mesmo tempo. Mas também eu não tinha filho. Eu tinha uma gana de formar uma carreira. E quando eu voltei, depois dessa pausa de dois anos, eu vim com uma outra mentalidade também. Quer dizer, eu prefiro qualificar o meu trabalho. Hoje em dia eu gosto de fazer... Como atriz eu estou falando, uma coisa de cada vez. Quer dizer, como produtora, como pessoa de teatro, empresária de teatro, até posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque a gente é obrigado a fazer assim. Mas como atriz você quer escolher também. Você quer qualificar o meu trabalho. Você é uma pessoa muito crítica em relação ao seu trabalho? Sou. Demais. Demais da conta. Eu sou muito severa comigo. E, de uma forma geral, com as outras coisas também. Mas eu sou a pessoa mais crítica, mais dura comigo que existe. Sou eu mesma. Você sofre com isso? Eu sofro um pouco com isso e eu tento trabalhar isso em mim. Porque eu quero que isso seja uma coisa positiva. Que qualifique o trabalho e que não seja uma coisa neurótica, né? Mas eu tento trabalhar, porque eu sou uma pessoa basicamente saudável. Claro que eu sou um pouco neurótica, como todo mundo, mas eu acho... Mas assim, tuas neuras estão relacionadas a quê? Eu tenho um problema de insegurança profundo, assim. Eu sou uma pessoa extremamente insegura e extremamente sensível. Assim, se você pegar as pessoas... Se você pensar na pessoa mais sensível que você conheceu na tua vida, aí você vai encontrar uma mais ainda que sou eu. Eu tenho uma sensibilidade... A minha sensibilidade é neurótica. A flor da pele. A flor da pele. Eu sou uma pessoa facilmente magoável. Eu tenho uma instabilidade de humor muito grande, porque eu vou de uma alegria enorme para uma depressão, para uma insatisfação, para uma tristeza. Eu sou uma pessoa melancólica. Eu tenho uma tristeza no meu espírito, assim. Mas também tenho uma grande alegria. Eu sou, assim, super instável. E a excelência da instabilidade é rápida? Você passa de uma coisa para outra rapidamente? Engraçado. Eu passo rapidamente. E eu acho que a energia se transforma mesmo, rapidamente. E quero acreditar nisso, porque eu acho que o que move o mundo é essa transformação, né? Mas essa insegurança que você diz que tem, né? E que nunca ninguém notaria, vamos dizer, nem no teu comportamento. Você é muito insegura em todas as ações que você faz e muito mesmo no teu trabalho, né? Eu sou insegura nesse lado mais da personalidade. De uns anos para cá, eu tomei um caminho, assim, uma opção que é realmente destruir a personalidade, para poder deixar expressar o meu ser. Isso foi uma opção espiritual, uma opção existencial. A personalidade não é produtiva. A personalidade não é afirmativa. A personalidade não é evolutiva. Ela só é impeditiva da expressão maior da gente. Mas com essas minhas repetidas viagens à China e essa minha integração cultural com a China, tem desenvolvido isso em mim. Porque eu me identifico muito com a forma como eles agem. E eu tenho aprendido muitas coisas com eles. E essas coisas eu tenho aprendido com eles. E por que você foi à China tanto? Por causa do sucesso das novelas, né? Do sucesso das novelas. Você era convidada para ir lá. A primeira vez eu fui convidada ganhando um prêmio votado pelo povo. E foi um acontecimento. Porque eu fui a primeira artista a ser recebida como pessoa grata depois da Revolução Cultural Chinesa. Que foi um grande massacre para o povo chinês. E depois dessa Revolução Cultural entrou no Sabe Deus como a escravizaura em toda a China foi vista por 800 milhões de pessoas. E eles votaram através de uma revista. Você seria presidente, né? Foi a experiência mais forte que eu vivi. Mais forte. Que me mexeu muito. E foi fundamental para mim nesse processo que eu estou te falando. Porque eu vinha de uma série de coisas desde a criança. E o que é exatamente? O que acontece exatamente? O daime é uma bebida que você toma. É um casamento de uma folha e de um cipó que tem na Floresta Amazônica. Que é um ritual que vem desde os Incas. Vem descendo a floresta lá pelo Peru. E veio parar na Floresta Brasileira. E como é feito? O que acontece? Você toma o chá como um sacramento. Como... Ele trabalha sobre a sua glândula pineal. E você vai trabalhar em outra dimensão. Você entra em contato com outras dimensões do ser. Que rompem a barreira do racional. Quando a mente é quieta, isso a meditação também explica com bastante clareza. A meditação é você parar a sua mente. É você parar de pensar. É você ficar zero. Você consegue isso? Alguns momentos sim. Tem técnicas para isso. Tem muitas técnicas. Uma é você voltar toda a sua energia para esse ponto. E ficar ali. Até que a sua mente fique em silêncio. O silêncio é a coisa mais fundamental. Mas você tem essa disciplina do silêncio? Você tem isso? Tenho. Já tive mais do que agora. Minha vida está agitada. E por que você deixou o Santo Daime? Não tem explicação também. Porque eu fui tomar o Daime porque eu tinha uma vontade de conhecer esse caminho. Durante dois anos eu tomei o Daime. Muitas vezes. Entrei fundo na história. Durante esses dois anos. Sem medo, né? Sem. Com muito medo sempre. Com medo? Sempre. Porque dá medo. Você entrar em contato com o desconhecido dá sempre medo. Toda vez que eu tomava era para mim um apuro danado. É? É. Sempre. Você é uma pessoa que geralmente enfrenta o medo? Enfrento pela disciplina. Hum. Eu sou disciplinada. E aí eu enfrentei com bastante seriedade. Entrei fundo mesmo. Entrei assim de até envelhecer. A gente quando entra muito fundo lá no Daime, você dá uma envelhecida. Depois eu entendi porque depois que eu saí do Daime eu voltei de novo a ter uma cara de criança que naquele momento eu tinha... Porque é muito sério o contato com o ser, com o planeta, com tudo que acontece no planeta, nos planos em que as coisas efetivamente acontecem, onde as coisas ocorrem, onde você pode encontrar a cura, é forte. E o planeta está passando por um processo de cura. Todo o planeta, em todos os níveis. Mas você acha que você curou dentro de você algumas coisas? Com certeza. Os políticos que eu prezo, se é que podem ser chamados de políticos, por exemplo, o Mahatma Gandhi, tinha, ele fazia da vida dele o exercício da... E no Brasil, quem que você preza? Eu prezo muita gente, eu prezo muito o Suplicy, eu prezo o Lula, a Irundina, uma série de... Você continua filiada ao PT? Não, você sabe, Bruna, que eu nunca fui filiada ao PT. Mas eu sou parte do PT, assim, desde a época em que o sindicato começou a se colocar na época da ditadura militar, o Sindicato dos Trabalhadores. Porque eu sou de Santo André, todo esse movimento eu assisti da janela da casa do meu pai. Então, eu me sinto muito próxima deles. De qualquer forma, eu me separei muito deles também. Porque eu tinha uma série de questões comportamentais relacionadas às mudanças do mundo, a questão das mulheres, a questão das raízes dos negros e a questão do homossexualismo e tudo isso, que eram temas que ficavam meio desincorporados do bojo, assim, do PT. Em determinado momento, eu me distanciei da política. Por causa disso que eu te falo, eu acho que não dá para levar a uma situação em que as pessoas não estão trabalhando sobre si mesmas. Eu não acredito em nenhum discurso... Sem uma mudança de valores. Uma mudança interna profunda. Porque isso o Xing fala, e eu acho que essa é a prática consequente. Para você transformar, isso tem um hexagrama do Xing que fala, para você transformar a sociedade, você tem que transformar primeiro o teu núcleo familiar. Para você transformar o teu núcleo familiar, você tem que transformar você mesmo. A sua pessoa. E só pode ser por aí, eu não acredito que possa ser de outra forma. Ainda assim, eu não consigo deixar de ser uma pessoa política, entende? Mas eu não quero mais subir um palanque. A menos que seja absolutamente necessário. O problema foi o dinheiro que eu consegui levantar. Porque era em quanto? Era em torno... Bruna, eu nunca fiz essa conta exata, mas deve ter sido em torno de 600 mil dólares. Porque saiu assim um milhão de dólares. Não foi. Não foi. Agora, inclusive, eu estou fazendo uma auditoria na minha empresa. Vou fazer a conversão dos cruzeiros recebidos no contrato no dia do recebimento do dinheiro para o dólar do dia. Eu vou saber exatamente quanto foi que eu recebi em dólar na moeda no momento em que recebi. Estou fazendo essa auditoria porque agora a fundação fez uma coisa extremamente leviana. Eles saíram dizendo à imprensa, não só no meu caso, mas como no caso de uma série de outras empresas que pegaram dinheiro na Fundação Banco do Brasil no ano passado. que eu era devedora de alguns recibos e que a minha situação estava em desordem em relação à fundação e que eu tinha alegado, eu teria alegado que não poderia apresentar recibos dos estrangeiros. Isso tudo não é verdade. Em primeiro lugar, que a fundação só me procurou há três dias atrás. Foram primeiro para a imprensa e eu achei isso extremamente irresponsável. Eles deveriam ter me procurado se é que eu sou devedora de recibos ou do que quer que seja, que eu ainda não sei porque ainda não me encontrei com eles. Você entendeu? E fizeram um escândalo em imprensa que estava fazendo uma campanha detratora com relação a esse projeto desde o início. Foi uma coisa nunca vista na história do teatro brasileiro. A maldade e o veneno da campanha negativa que eu sofri em relação à produção do sonho. E eu voltei à luz agora... E por que? Por que teve essa campanha? Por causa do dinheiro. Eu acho que isso faz pouco do espírito da humanidade em qualquer lugar do mundo. Mas aqui a coisa se configurou um pouco exagerada. Uma coisa que eu acho que é mais que a inveja. É uma coisa assim, é uma coisa de você não suportar que alguém faça alguma coisa. Lucélia, essa onda, vamos dizer, de críticas a esse teu projeto e ao teu trabalho te magoou? Olha, Bruna, tudo isso que você falou aconteceu. Isso também se refere àquilo que a gente falou no início da conversa da minha mudança de posição. Em determinado momento me magoou muito. Em determinado momento me fortaleceu muito. Em determinado momento me chocou barbaramente. Em determinado momento, depende da minha situação interna. Quando eu estou mais calma, que eu estou profundamente centrada, eu fico forte pra caramba com tudo isso. Porque eu tenho uma lança. Eu sou uma guerreira. Em determinado momento eu não tenho medo de nada. Eu quero mais é que venha o touro. Em determinado momento, não. Eu fico arrasada. Eu me sinto a última das mortais sendo tratada pelos jornais como se eu fosse mais uma ladra do país. Eu vou te dizer mais. Não só ofende a mim, ao meu nome, como ofende a classe artística inteira. Lucélia, você teve um casamento longo, tem um filho lindo. E por que seu casamento terminou? Acho que a gente nunca sabe por que um casamento termina. É assim. Acho que o amor não termina. Até hoje eu acho que o amor não termina. As relações são muito difíceis, Bruna. Eu gostaria que o meu casamento não tivesse terminado nunca. Você tinha casado para sempre? Acho que todo mundo se casa para sempre. Eu não sei se os homens pensam assim, mas as mulheres eu tenho certeza que sim. A gente quando casa, a gente casa para sempre. E daí você começa a achar, ah sim, é porque no caso o Johnny tinha uma carreira na Europa e eu não podia ir para a Europa. Mas isso tudo são já a expressão de alguma coisa que já não deu certo, eu acho. E agora, você está namorando? Estou namorando. Estou namorando um ator. Quem é? Você sabe. Eu? Mas e o público? É o Antônio Grassi. Faz tempo? Desde o sonho que a gente está namorando. Tem um ano e meio, mais ou menos. E a gente se dá super bem. Agora é muito difícil namorar ator também. Por quê? Porque eu acho os atores muito malucos. Assim, muito instáveis. E eu já sou assim também. Mas é legal também. Mas você já tinha namorado atores? Já. Quem que você namorou? O Raul Gazola. Ah. Quer dizer, a gente foi casado durante três anos. E também foi outro casamento que não deu certo. Também a gente não sabe explicar por quê. Porque uma hora, não sei, não sei. O destino dá conta. Você, o que você procura num homem? Hum, que coisa difícil de responder. Alguma coisa você quer? Um cara que te acompanha? Eu procuro uma coisa que... Eu procuro num homem uma complementação da minha energia. Alguém que se junte comigo. Mas você tem um tipo assim, você gosta de homem quieto? Você gosta de homem histriônico? Você tem uma coisa assim, uma atração especial? Em determinado momento eu critico todos eles. Nenhum presta no sério. Não é isso, não. É que em determinado momento eu fico muito crítica, muito racional. Mas eu gosto de tudo nos homens. Eu acho que essa diferença que tem de universo feminino pro masculino, eu acho deliciosa e acho altamente atrativa, atraente. Eu gosto de tudo nos homens. Eu gosto do cheiro, gosto da manifestação masculina, de um modo geral. Eu adoro os homens. Eu acho que eu não conseguiria viver sem uma companhia masculina. Lucélia, você já fez muitos papéis sensuais, né? Nos deu o fuego, toda nua, com uma cobra. Assim, o que não se espera de uma garota, como você diz, moleca, entendeu? Mas você tem um lado sensual forte, né? Eu sou uma personagem do Nelson Rodrigues. Opa, qual dela? Acho que todas. Eu tenho um pouco desse universo rodriguiano, de fato. Bonitinha mais ordinária? Eu tenho um pouco. Uma mistura de freira e puta. Uma coisa muito desenvolvida, esses dois lados em mim e uma coisa também sobre a qual eu sempre batalhei, porque eu acho que a sensualidade excessiva também atrapalha a vida da gente. Por que, Lucélia? Porque amolece, tira do caminho, tira a tenacidade, tira a disciplina. Aí você, ah, já fica apaixonada e pronto, o mundo muda. Eu não sei. Porque apaixonada fica o quê? Preguiçosa, mole em casa? Indisciplinada. Indisciplinada, mole. É muito mulher demais, entendeu? Aham. Muito mulher, não perco o meu lado mais duro assim. O machinho. É. Sim. Mas não é bom? Ah, é bom também. Mas você luta um pouco contra mesmo assim? Luto um pouco contra. Eu luto bastante contra porque, enfim, porque é meio sofrido também isso. Por que isso? Porque a gente fica muito rendida, o homem, eu acho. Quando que você descobriu em você essa sensualidade, essa beleza? Em que momento você disse, aham, eu sou? Eu acho que, junto do trabalho da gente de fotografia, né, de imagem, eu acho assim, e acho que na Escrava Isaura e depois nos personagens do Nelson no cinema. Acho que quem me deu a chave foi o Nelson Rodrigues, porque ele provocava isso em mim. Ele queria que eu saísse do bom comportamento das personagens de televisão, que são encapsuladas por uma... Heroína, né? Heroína boazinha. É, por uma aura de cristal assim. É tudo sempre muito certinho. E o Nelson assim, quebra isso, arrebenta. E você quis? Eu quis. Ficou feliz em quebrar? Fiquei porque aquilo ia desenvolver o meu talento de atriz como atriz. E você se sentia sufocada naquele papel assim, muito a boazinha? Não, eu gostava de fazer, mas aquilo também transpirava uma sensualidade, às vezes, demasiada para aquele tipo de personagem. Você se deixa influenciar pelos seus personagens? Muito, totalmente. Eles modificam a tua vida? É incrível. É assim, dos poros. Não é um processo racional. É uma coisa física até, intuitiva. Mesmo quando eu faço um personagem curto, como agora, temporário... De curta durabilidade. Mesmo assim, naqueles dias em que eu estou fazendo aquilo, eu fico influenciada por aquilo que eu estou vivendo demais. É uma espécie de não conseguir desconectar. Acho que eu ligo lá uma chave e fico de alguma forma... Você se transforma naquele personagem? Eu acho que um pouco, sim. Eu fico ligada naquela situação da mulher e não sai daquilo. Lucélia, o que você gostaria de fazer, assim, um projeto de vida seu? O que você gostaria? Por exemplo, você é uma pessoa que fez muito sucesso no exterior, né? Você foi até fazer um teste agora pra Scarlett O'Hara? Foi. Olha que atrevida, mas foi uma coisa tão boa. E aí você chegou lá e foi... O meu inglês não é o suficiente pra exigência. Pra uma carreira no exterior? Ainda não. Mas você pensou nisso? Você pensa? Não, porque eu tenho essa coisa perseverante que eu não consegui explicar ao produtor americano que, evidentemente, que se me dão uma personagem dessa, eu estudaria 24 horas por dia de forma que ninguém falaria melhor aquela frase. Mas é difícil você convencer uma pessoa disso. Eu não tinha, tecnicamente, o inglês adequado, ainda mesmo porque a personagem tem um acento especial... Que é sulista. Que é sulista. Mas você gostaria de fazer uma carreira fora? O que você gostaria? Eu gostaria de fazer alguns filmes no exterior, realizável ou não. Eu gostaria de fazer na China, eu gostaria de fazer co-produções entre o Brasil e outros países. E no Brasil também? Eu, com certeza, gostaria de voltar a fazer novelas. Então, eu gostaria muito que você voltasse. Eu acho que o público todo também. Eu também. Lucélia, super obrigada pela entrevista. ho.